Enfim, Sasha lançou aqui no servidor global e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney E isso aí que você é o EG, então bora conferir Nesse vídeo não é uma review, ainda pretendo postar uma review lá pro final de semana sobre ela Só mesmo pra quem ainda não sabe quais são os potenciais que a Sasha tem Nesse vídeo eu apresentar 4 formações, eu vou comentar durante as replays que eu irei apresentar pra vocês, beleza? E são formações bem distintas de estratégia da Sasha Embora ela joga com combo, ela oferece vários combos que é muito fácil encaixar a Sasha aí Em várias contas que tem uma variedade de personagens até razoável Não precisa já ser endgame, já com 80% dos personagens upados, beleza? Então vamos pra nossa primeira replay Uma das estratégias bem interessantes da Sasha é você colocar todo mundo que tem aí um ataque básico interessante, né? E combar com a Artemis fica uma delicinha, o inimigo não vai saber qual que vai atacar Porque ele vai ter medo de atacar qualquer componente do seu time É legal defender a Sasha e esconder, né? Para que o inimigo não foque nela, né? Aqui ele não deu contra-ataque com a Aphrodite devido... Eu não tenho ativado, né? Já que a Sasha aqui é lenta nos Duários Sagrados, mas... Nos Duários Galáquias Ela vai ser a terceira personagem mais rápida do jogo, se não me engano, tá? Fica ali Death Ther, os Artemis e talvez existe na frente dela apenas Não só aqui, build tapinha, basicão Essa aqui é uma das estratégias mais utilizadas no servidor chinês, inclusive Persephone também, né? Para tankar e não tentar dar kill aí no Sukiô, no Aphrodite, por exemplo Ou até mesmo o Artemis Eu não esqueci de responder aqui, para falar a verdade Mas estava de boa, o inimigo estava focando no Aphrodite Não ataque o Aphrodite O Aphrodite é um dos personagens mais voltados para a nossa amiga Sasha, tá? Ele fica com um combo muito forte de ficar contra-atacando também Olha o tanto de contra-ataque que ele já deu Na minha segunda rodada eu já posso usar o ataque básico da minha Sasha Que está bugado aqui, inclusive E eu vou ter como ataque bom o do Aphrodite também Então o dano que eu vou causar é o dano de Aphrodite Além do ataque básico da Sasha E também da assistência da Artemis, né, velho? Então, ó Dele sim, é demais Então eu resetei aqui o Shiryu Que era o dedo todo, né? Nem estava desse jeito Então ele já focou aqui a Artemis Que tem um dos piores ataques básicos aqui também Mas ela faleceu Então ela deu o ataque básico, a Aphrodite vai acompanhar A Aphrodite aí já conseguiu dar kill na... Praticamente dois personagens ali, né? Então eu já finalizei aqui Agora só tem um ataque básico, né? E vamos lá no Shiryu Fazou ele 3400 e 2 zeros, parabéns Não deu ataque em área, infelizmente Ele selecionou ali o Shiryu, né? Então o Shiryu vai dar a devolução do ataque Mas como é a pena De qualquer forma Aqui o Shiryu ficou com duas estrelas Então o ataque básico agora da Sasha Também terá, além da Aphrodite O Shiryu fortalecendo demais O ataque básico da Sasha Tá vendo como ela vai se fortalecendo Com o prolongamento da luta E ainda na rodada 3, né? Que eu sou obrigado a ativar o plano na rodada 4 Então é a rodada 2 e a 3 Pra ativar a imunidade, tá? E aí eu ativei a imunidade ali no cano Só pra demonstração mesmo De gameplay pra vocês Mas obviamente seria a pior opção A melhor opção aqui seria no caso O Shiryu, né? Então o inimigo vai existir E nós vamos para a segunda luta Essa segunda build minha Não é focada no ataque básico, tá? Na verdade é sim A outra que vai aparecer aí Essa aqui é a comp de gelo Que é uma comp muito forte Diga-se de passagem, né? Então vai dar um reforço muito bom Para a comp de congelamento em geral Vai que o Bestia ataca um time bem estranho Aqui com o Saga de Gêmeos, né? Mas vai que alguém se inspirou aí Fazer uma build de Saga de Gêmeos Graças a ela Acho até interessante, né? Já que o Saga de Gêmeos Ele dá o ataque, recupera a vida E ele vai anular o falecimento dele Só que eu gostei dessa estratégia Mas o gerenciamento de energia dele Não tava legal com o Shiryu e Saga No mesmo time, cano, né? Mas enfim Ele colocou ali A imunidade No Saga Eu não percebi isso Até que apareceu a imunidade ali Porque a primeira coisa que você faz com a Sasha É ativar o plano Então Não façam isso, galera Tem que ser uma estratégia bem peculiar Porque você tem que juntar as estrelas Pra galera começar a dar contra-ataque E dar o ataque junto pra Sasha Então gastei o revive ali O meu Yoga já tá congelando Já Ele tá focando os ataques no Yoga Divino O Yoga Divino dá o contra-ataque E tenta congelar Então muito bom Ó Ele tá causando dano Ali deu resistência de status, né? Mas ele é imune também Congelei todo mundo Aqui eu já posso dar o ataque básico E congelar também Mas eles dois Vai pra gente só focar o Yoga Divino Fazer ali o restinho de dano Cara, tá muito da hora, né? Essa build aqui Por que eu coloquei o Odisseus Nama Saori Ou o Hypnus Se você tiver um Hypnus Com o ataque básico bem upado É bem interessante Que na hora que ele devolver o ataque Ele vai colocar o pesadelo Mas a Saori não Porque a Saori vai ficar dando aquele ataque básico tosco Dela E acaba que a Saori não se torna uma das melhores opções de cura Nessa festa do contra-ataque O Hypnus Mesmo não upado Na maioria dos Hypnus Eu tô ligado Que é um ataque básico aí Da V1 Mas pelo menos ele vai ter 30% de chance De aplicar o Seiro de Pesadelo Vai que dá certo aí alguma luta, né? Então aqui é só suporte Eu coloquei o desacelerador também no Odisseus Que caso o inimigo Ah, vou bater uma dos seus Porque é o que vai dar menos estragos no contra-ataque Leva um desacelerador Além do Gun em área pítio dele, né? E temos aqui o Albazka Pra causar o sangramento, né? Então um dano a longo prazo aí também E flopando a cura dos inimigos Que usarem uma Saori A gente sempre pensa em Saori, né? Pra ficar flopando aí Congelei Cara, delícia Delicinha aí A Sasha com o comp de congelamento Pra quem acompanha as lives Sabe que eu sempre tenho uma comp de congelamento pronta Com certeza Eu terei uma comp de Sasha aí também De congelamento O cara finalmente existiu E vamos pra próxima luta Que essa sim Não é focada no ataque básico Da Sasha, né? No contra-ataque Então a Sasha Ela vai oferecer duas builds Vai ser a reforçando Ataques básicos com efeito E é muito importante Que você enche seu time De ataque básico com efeito Então reparem aí Nessa replay 1 e replay 2 Que eu apreciei pra vocês Todos tinham Era perigoso atacar O primeiro tinha Artemis Veio lero lero e tal O segundo Atacou Poderia devolver ali Um congelamento Então era ataque Muito sim Quem que eu bater no inimigo Eu vou ter um problema Isso é muito bom Você não deixar algo interessante Para o inimigo Aqui tá usando uma build de Sasha também É bom que reforça mais uma estratégia Do nosso amigo Spirit Tomb O que que acontece aqui? Aqui a minha estratégia É pra usar a imunidade em alguém No caso aqui vai flopar Mas a imunidade é pra colocar no Ofeu Tá? Então Ofeu quando tá com a imunidade Ele vai causar dano em área Em tal Como ele faz E o inimigo não vai conseguir eliminar ele Temos também o Tanato Como seguida opção E eu usei a estratégia Do Shun M&M Aqui para Diminuir o Coo Time Da Como é que fala? Da faixa Sim Ela diminui o Coo Time Então ao invés de você dar ataque básico Com todo mundo Na rodada 5 Você consegue reduzir Para a rodada 4 Tá? Na rodada 3 Eu já consigo ativar o plano novamente Então O que eu gostaria de fazer esse teste É deixar ela invisível Para o inimigo não focar ela Então O dano aqui é pai Ele tá focando Dá para focar aqui o Shun M&M Ele colocou o Doku Não se pode colocar o Doku Para ficar ativando o sangramento dele Não se faça isso O Tanato Vai ser interessante Só que ele estiver com o ataque básico Culpado Que ele vai atir bastante a ira dele Tirando isso A maioria do Tanato Com o ataque básico Level 1 Não vai fazer muita diferença Flopou Porque o Albapka Eliminou o meu Ofeu ali Rombado Então Você tem a rodada 2 E 3 Para colocar A imunidade em alguém Porque Eles não colocaram Que morte suspensa Na tradução Colocou o nome Ó exótico Então Vou chamar de imunidade Então Eu quase faleci Aqui O Afrodite Mas Na verdade Colocou ali Morte suspensa No Afrodite Sumiu a morte suspensa Do Afrodite Ele tava com a morte suspensa ali Ou não tava Ou ele reviveu Ou não Agora fiquei confuso Acho que ele reviveu Por isso que até Resetou aqui Agora fiquei até confuso Tem que ver isso na edição Vocês poderão viver Retornando aí Na replay também Pra voltar ao vídeo Acho que ele reviveu Porque eu nunca vi a Sasha Reviver no ninguém Só vamos usar aqui o colega Eu nem sei É que visualmente Eu ainda não decorei Qual que é o sangramento E qual que é a Estourar o sangramento Da Sasha Mas enfim Aqui eu já consegui Dar um ataque básico Bem forte Da Sasha Onde todo mundo Vai atacar junto com ela Só que o inimigo Infelizmente Ele Vai desistir Mas vocês vão poder ver Que eu vou conseguir Ativar O plano dela Não acho que eu vou conseguir Já usar agora Deixa eu ver aqui Olha lá Deu ataque básico Todo mundo ataca junto Cara É Usei na anterior Então ficou um ataque básico Muito forte Então aqui eu mostrei O Ofeu O Tanato Vem o Pado Vai ser interessante Com o maior suspense E o Shun M Também vai diminuir O time dela Para ativar Mais espelinhas Para a gente Então agora Nós vamos para A última replay E aproveita também Esse momento Para deixar aquela moral Que o seu like A sua inscrição Se possível compartilhar Comentar aí Se você está curtindo Testar a Sasha Ou não Lembrando que Nos duelos sagrados A speed dela Está flopada Comparada ao DG Já que ela já vai ter Uma speed aí Bem próxima De um wish Um wish E uma Artemis Então essa aqui É a combo mais comum Que tem Além da Artemis É Yoga Dourado Muitas builds Tem Yoga Dourado Ou com Artemis Focando aí Focando aí Em Albapka Focando em Aprodite Aqui eu não quis Fazer o Albapka Aprodite Que eu já tenho um vídeo No canal No DG Inclusive Vou deixar nos cards Se vocês quiserem ver Essa build em ação No DG Já que a gente não consegue Testar o DG No momento Qual que é a estratégia É o Albapka Para aplicar Já o Sangramento Já na rodada 2 Já está aplicando Sangramento em todo mundo E temos aqui O Doku Que eu vou usar O ataque básico Doku Ataque básico na rodada 1 Ataque básico na rodada 2 Beleza E na rodada 2 Eu já passo Para Persephone Para Persephone Semear todo mundo E já aplicar também A semente Brotar a semente Em todo mundo É uma build Que está sendo utilizada Muito Muito No servidor chinês É a build De eliminar o inimigo Com o Sangramento Com a Albapka Então a essência da build É Tasha Joga Dourado Taori E Albapka Esses 4 São a essência do time Aí temos como opcional O Doku Se você realmente quiser Focar no Sangramento Mas você pode utilizar Um DPS Ou alguma outra estratégia E temos a Persephone Que é só para reforçar O Tanker Mas se você quiser Deixar menos Tanker Também Dá para você colocar Algum outro personagem Tá Só que aqui Qualquer estratégia E como o Albapka Vai ficar dando Muito ataque Graças ao Yoga Dourado O inimigo fica com dano De 30% A 50% Nerfado E a Saori Ainda furando Fica muito absurdo E eu coloquei aqui Olha o tanto de semente E a galera já está Então o Yoga Dourado É um dos combos Mais divertidos Da Sasha Se você quer ver alguém Que tem um ataque básico Bem forte Potencializado É usar o Yoga Dourado Olha a condição Do inimigo Eu só com suporte Rodada 2 Cara Rodada 2 O que eu fiz Com o inimigo E aí E aí Ele desistiu E ativar ali A semente Em todo mundo Praticamente O sangramento Já causaria dano Para a semente Depois de estourar Aquele dano De sangramento E é isso Esse aí é um pouquinho Da Sasha Tá Eu gostaria de apresentar Para vocês Ela é um personagem Muito forte É um personagem Que particularmente Falando Eu gostei mais Do que o Defteros Mas eu vou trazer Aí nesse fim de semana Para vocês Defteros Ou Sasha Porque eu esperei Testar o Defteros Para ver a gameplay dele Inclusive Hoje de manhã Foi uma gameplay Eu testando Somente a skill 3 Do Defteros Somente o buff dele Já tem os outros Vídeos de Defteros No canal Usando a estratégia De explosão galáctica Que praticamente É a mesma E é isso São dois personagens Muito OP E eu pretendo Fazer um comparativo Com os dois Em breve Para vocês Beleza Talvez sair no sábado Ou na sexta Então vou ficando por aqui Espero muito que vocês Tenham curtido Se vocês ainda Têm dúvidas Sobre Defteros Não vi o que eu tenho A dizer sobre ele Vou deixar Os três vídeos Defteros Aqui nos cards Referente ao buff dele Da skill 3 Gameplay dele Usando ele de boa E uma gameplay Só eu Rebentando os Defteros Do inimigo Calterando Porque o Defteros Tem counter A Saori também A Saori A Sasha Ela tem counter também Mas isso Eu vou Falar mais Na review dela Que deve sair no domingo Beleza Então vai ter Muito Sasha Ainda Nessa semana Para vocês Se prepararem Para saber Se realmente Vai valer a pena Investir na Sasha Ou no Defteros Caso tem recursos Dos dois Ótimo Eu recomendo Mas se não tem Vai ter que decidir Em um dos dois Aguarda aí Que vai ter muito Conteúdo dos dois Aqui no canal Beleza Então é isso Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas